Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fui! 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 Direita à água! Fui! Pan comido para o capitão! Al fondo do mar! Fui! Está séptimo! Enc repetitive! ぷ. Runouled много! Direita! Terra estaremos маленьnoras! institutions auspices! Vai! Vmate! m continuarão! F 차coặ! Macron! Vibeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, dá-te desmorte, muchachos! Vem, dá-te desmorte! Vem, dá-te desmorte! Vem, dá-te desmorte! Vem, dá-te desmorte, muchachos! Vem, dá-te desmorte, muchachos! Vem, dá-te desmorte! 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 Celestial! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?